Olá, seja bem-vinda ao meu canal. E aqui nós falamos sobre perfumaria, hidratação corporal, sobre cuidados com o corpo. E hoje eu vou trazer as impressões sobre um perfume da Natura, que é da linha Humor. É um perfume que ele é uma edição especial e eu tô falando dele, esse Humor Online. Esse aqui é o masculino. Olha os detalhes do vidro, que coisa mais linda. É um perfume cítrico, aromático. Ele é especiado, é frutado. Aqui você sente um dulçor bem gostoso. Como que a Natura conseguiu reproduzir esse cheiro dentro de um frasco? Eis a questão. Eu sinto ele muito frutado. E a ideia da sensação de felicidade que a Natura trouxe no marketing dela, com o lançamento dele, não é só marketing. Eu me sinto muito bem usando esse perfume. Ele dá uma injeção de ânimo tão grande, tão gostosa. Em específico, o masculino. Eu prefiro ele, assim, mais azedinho. Nossa, esse perfume é muito bom. E tem uma performance incrível na pele. É um perfume que todos que sentiram ele em mim agradaram. É um cheiro gostoso. E eu sinto muito cheiro de mexerica pocã. Sinto goiaba. As meninas aqui em casa sentiram ele em mim. E sentiram o cheiro de manga. Pensa na delicinha que é esse perfume. Tem um grande desempenho na pele. Ele fixa aí tranquilamente por mais de sete horas. E projeta todo o tempo que você tá com ele. E esses perfumes que tem essa proposta mais verde, geralmente são mais voláteis. E esse aqui não. Nossa, esse perfume tá muito bom. Ele tem uma pirâmide olfativa aí bem deliciosa. Eu vou tá lendo aqui pra vocês. Que nas notas de topo são cítricos e especiarias. Nas notas de coração tem a pomela e a pimenta rosa. E nas notas de fundo, pitanga e comaru. Perfume perfeito pro verão. Pra você se sentir bem. Indispensável na coleção. É o humor online masculino. O feminino também é uma delícia. É mais adocicado. É um frutal de frutas bem maduras. E ambos são compartilháveis. Esse aqui é super compartilhável. E eles podem ter uma mistura entre si. Que é chamada de layering. Tá? Mas se não, você quiser ter só um. Eu recomendo muito o humor online masculino. E se você tem vontade de adquirir ele, corre. Porque ele já tá saindo de linha. Não se sabe quando volta. Inclusive aqui embaixo tem o link do meu espaço digital. Caso você queira adquirir esse perfume. E me conta aí. O que você acha do humor online? Da linha humor? O que vocês têm a me dizer? Se ele é fixa bem na pele de vocês? Vou adorar saber. Um beijo. E se você ainda não me segue. Segue aí. Deixa seu joinha. E até o próximo vídeo. E se você ainda não me segue.